Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 mini PCs da Beelink, que você pode comprar no Brasil através da Amazon. Sendo assim, você não precisa importar esses mini PCs da Beelink, porque eles já estão no Brasil. Inclusive, alguns deles chegam em questão de dias na sua casa, até mesmo em 5 ou 2, dependendo do lugar onde você estiver. Como bem sabemos, com o Remessa Conforme ficou impossível nós importarmos, porque quando a gente paga um lá, na realidade a gente está comprando dois, porque tem um imposto de 92%. Literalmente, você está pagando dois mini PCs para trazer um só. Fica inviável. Mas temos a solução de comprar diretamente no Brasil através da Amazon. Eu recomendo a Amazon porque a Amazon tem um ótimo serviço ao cliente. Se a gente tiver qualquer tipo de problema, a gente pode entrar em contato com a Amazon e tal. A Amazon sempre vai priorizar o cliente e isso é maravilhoso. Eu selecionei os quatro melhores que estão disponíveis. Logicamente, tem a ciência que ele não vai estar, tipo, muito mais barato que o AliExpress e nem vai estar um pouquinho mais caro. Porque aquela lógica, se já é caro trazer para o Brasil e esses produtos são importados, logicamente a venda interna aqui desses produtos será mais cara. A lógica é essa. É por isso que não faz sentido, ah, vamos botar um imposto para priorizar o mercado aqui dentro. Como se a gente importa essas drogas? A gente não fabrica. Mas enfim, vamos embora. Vem aqui para o vídeo. Mas antes de prosseguir com esse vídeo, deixa eu te apresentar a KissFans. Na KissFans você tem chave do Windows original, do Windows 10, do Windows 11 e também do Office, por um preço bem acessível. É muito simples comprar e confiável. Você paga pelo Paypal. Depois que você receber a chave do seu Windows, por exemplo, você aperta o Windows R, digita Slui 3, seleciona que você quer ativar o Windows, aperta OK e tudo beleza. Agora você saiu da pirataria e está usando o Windows original. O link está na descrição e você pode usar esse cupom aí para você ter 50% de desconto nesta chave que você está comprando. E agora prossegue com esse vídeo aí. Tamo junto. O primeiro é o Bilink, o Mini S. Ele tem um processador N5095, que é um processador legal. Esse processador, ele consegue jogar alguns jogos, ele tem sua placa integrada. Lógico que, né, a gente sabe que tem melhores. Ele é o primeiro da lista na casa de R$1.000, R$1.100, já com frete grátis aqui, se eu não me engano, é Prime. Também ele vem com um SSD M.2 de 256GB. Dependendo do seu uso, para aquele uso doméstico, para aquele uso de trabalho, Word, internet, essas coisas, ele faz isso perfeitamente. Com todos os benefícios de ser um mini PC, pequenininho, não vai ocupar muito espaço na mesa, no trabalho ou em qualquer outro lugar que você colocar ele. É bom sim, mas eu não recomendo para jogos. Ele sim, ele consegue rodar alguns jogos mais fracos. Futuramente, quem sabe, eu traga ele aqui para o canal, para a gente fazer um review mais aprofundado. Pensando no uso mais básico, botando o pezinho ali nas coisas um pouquinho mais intermediárias, como várias abas abertas, muitos Word abertos, Excel e tal. Ele funciona perfeitamente para trabalho, é ótimo para esse tipo de trabalho, beleza? Mas existe o modelo U59 Pro, que para mim é o melhor custo-benefício no Brasil atualmente, porque a gente vai pagar em torno de R$ 1.700,00 nele, e ele vai vir com processador legal, ele já vai vir com 16GB de memória, com 500GB no SSD, ele já tem ali sua porta tipo C com um pouco mais de tecnologia. Ele é melhor do que o Mini S, sim, e assim, a meu ver, é o melhor custo-benefício, pensando na situação do Brasil, nos preços atuais. Com esse aqui, pelo fato dele ter mais memória, dá para você fazer mais coisas, brincar mais com emulação, uma liberdade maior de até mesmo fazer GPU. Quem sabe, você pega essa porta M.2 dele e conecta uma placa de vídeo externa, eu já ensinei isso aqui, e você pode jogar com ele perfeitamente. A placa de vídeo integrada dele não difere com o Mini S, até porque o processador é o mesmo, mas aqui ele vai ter uma largura de banda maior para memória RAM, e também ele vai ter um SSD maior. Os upgrades que você teria que fazer no Mini S, no 59 Pro você não precisa, é simplesmente chegar nele e ser feliz. Tem outro que eu acho ele maravilhoso, sinceramente, eu gosto muito dele, mas infelizmente ele está indisponível. Mas ainda assim, eu estou destacando ele aqui, que é o EQ12. O EQ12, ele já é muito mais novo, ele traz memórias DDR5, ele vai trazer o processador N100 da Intel, é um processador muito bom, são memórias muito boas e rápidas, que a possibilidade nele aumenta bastante. Infelizmente, no momento que eu gravei esse vídeo aqui, ele ficou indisponível, mas ainda assim, eu vou estar deixando o link na descrição, que você dá uma olhada nele. Ele fica na casa de R$ 1.800, é o preço dele. Eu acho que sim, vale bastante a pena, porque ele já traz uma memória nova, processador novo. Pensando em futuros upgrades, em futuros avanços da tecnologia, ele é o cara que poderia ficar bastante tempo com você. Mas infelizmente, nesse momento que eu estou gravando, está indisponível. Mas o link está na descrição, dá uma olhada no momento que você vai comprar. Entre ele e o 59 Pro que eu mostrei, eu iria nele, sinceramente, porque é mais novo. Mas o outro é bom também. E logicamente, eu não ia sair desse vídeo sem falar dele, né? O Ser 5, esse aqui é um processador muito bom, é um mini PC maravilhoso. É o meu mini PC, que é console. Eu rodo o Nintendo Switch nele, Playstation 2, alguns jogos de Playstation 3. Eu uso ele como console, mas pensando até mesmo em questão de edição de vídeo, edição de imagem, ele é muito bom nisso. Tanto que o preço é refletido. Infelizmente, a gente sabe que se eu fosse comprar no AliExpress, é muito mais barato. Era a metade do preço que é vendido no Brasil. Mas é como eu falei. Se é vendido extremamente caro para importar, para trazer, e esses produtos são importados, aqui dentro não seria diferente. O Kaki seria caro, porque o cara que importou, ele pagou o imposto, trouxe pra cá e ele precisa ganhar dinheiro com isso. Não sou nada contra, é o capitalismo. É isso aí mesmo, ele precisa ter lucro. Mas infelizmente, a gente precisa pagar caro. Esse Horizon 5 5500U, ele tem uma largura de banda muito boa, ele chega a 4GHz, 16GB de memória, ele já vem com 500GB em SSD, e é um ótimo, é um ótimo mesmo. Assim, é o melhor mini PC da Blink que tem disponível no Brasil até o presente momento. Mas logicamente, infelizmente, isso é refletido no preço. Você pode comprar tranquilamente na Amazon, como eu comentei no começo do vídeo, porque é extremamente confiável. Infelizmente, novamente, é caro, eu sei, dói, mas é isso aí mesmo. É isso, ou quem sabe a gente ir pra rua protestar, apesar que eu acho que até pra protestar tá difícil. Qualquer coisa, joga aí nos comentários, se tu não é inscrito no canal, se inscreve, deixa teu gostei, tamo junto, valeu, fui!